Música Essa é uma das propriedades produtoras de manga de Uraí. A agricultura familiar faz do pequeno município da região norte do Paraná o maior produtor da fruta no estado. Só em 2020 foram colhidas quase 600 toneladas. A manga é uma cultura rústica e no município de Uraí a produção demanda poucos cuidados. É que a qualidade do solo da região, que é rico em cálcio, somado ao clima, favorecem a cultura e fazem com que os frutos se desenvolvam com qualidade. A qualidade, como vocês podem ver, é uma qualidade muito boa, a correlação dela ajuda bastante. E por estar esse clima quente e úmido, isso acaba favorecendo. E a manga já é mais dessas temperaturas que a gente vê que ela desenvolve bem. São 33 hectares de área plantada no município, uma soma de quase 40 produtores. Só nesta área de 1,5 hectare, são 500 pés de manga das variedades Tome, Palmer, Espada e Rosa. Seu Laércio explica que, por serem resistentes, os pés de manga não sofreram com a forte seca e geadas que afetaram a região. O produtor espera uma colheita ainda maior do que a de 2020. Daqui, devem sair 30 toneladas da fruta. Esse ano vai ser uma colheita boa, porque a gente não teve problema com geada na nossa região, né? E a chuva está sendo boa também. Não deu problema não. A colheita vai ser boa. Na propriedade, o cultivo é todo orgânico. Os galhos das podas são aproveitados como adubo. A colheita aqui ainda está no início e deve ir até abril do próximo ano. Vai produzir bem, hein? A comercialização dela é boa devido à qualidade dela, à coloração, né? Então, eu vendo fácil a minha manga. Não tem problema de vendas, não. Fonte de vitaminas e fibras, a manga é uma ótima aliada quando se busca uma alimentação saudável. Além de ser saborosa, é ela que garante a renda de muitas famílias. E está sendo uma alternativa e um bom negócio para o produtor, como diversificação, uma forma de fonte de renda.